Me perguntaram como hoje eu ando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tarde vai É um bagulho que há um ano atrás eu também fiz uma poesia, tá ligado? Mas eu falava mais sobre depressão E essa poesia é mais uma conversa São coisas que eu gostaria de falar pro mineiro, tá ligado? Vamos lá, Altonites Hoje faz um ano que você se foi Quanta saudade eu ainda sinto Não sei se quer explicar como a sua falta dói Mas sempre que lembro de ti sorri Ter presenciado a sua vida me perturbou por muito tempo Lembro que um dia antes você me ligou por conta das crises que eu estava tendo Naquela ligação eu te disse que você era o meu anjinho Por sempre me salvar dos meus piores pensamentos Eu só não esperava que você se tornaria um anjinho mesmo Quando nós nos conhecemos você comentou sobre os meus cortes Diz que eu deveria ler o seu livro E depois daquilo sempre me deu suporte Você sempre dizia que eu poderia passar por aquilo e que eu era forte Queria que você tivesse escutado seus próprios conselhos Foi a cicatriz no meu braço Não sou nada perto da cicatriz que você deixou no meu coração depois da sua morte Foi difícil aprender a lidar com a dor Admito que sempre chorava ao entrar em um metrô Lembrava de nós dois voltando às batalhas E você sempre dizia que sem você eu não voltava pra casa Que eu me perderia sozinha Realmente Gui, sem você aqui eu passei muito tempo perdida Mas eu estou me encontrando aos poucos e sei que você se orgulharia Fazem dois meses desde que eu tentei tirar a minha própria vida No dia da acontecida eu estava pensando que finalmente eu te reencontraria Pensava que finalmente a dor acabaria e eu me juntaria a ti E foi quando eu estava quase desmaiando que eu senti Que eu não precisava morrer pra estar contigo Pois você estava e sempre esteve comigo ali Queria que seu suicídio tivesse sido falho para como eu descobrir que a sua vida importava Que você era incrível e tinha potencial para alcançar tudo o que você almejava Que você não precisava passar por aquilo sozinho Que você podia contar com quem te amava Que nenhuma dor é eterna E por mais que a felicidade pareça distante ela pode ser alcançada A depressão é cruel Você nunca vai ser esquecido Você sempre vai ser a estrela que mais brilha no meu céu Eu te amo, meu ex-Arnandino É isso, família Boa, boa, boa Beijo, beijo, beijo